E aí galera, beleza? Bom, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Neste vídeo eu vou estar mostrando a vocês o modelo de McQueen que eu fiz do Kemet Kong do filme Shin Godzilla de 2016. Esse aqui foi o personagem que eu fiz de agora. Na verdade eu já tinha feito há mais ou menos uns dois anos atrás. Ele é um boneco bem velho que já tá se quebrando, mas eu ainda aguardo ele porque é uma das minhas figuras mais antigas que eu já fiz. Foi uns dois anos atrás que, né, como já dito, eu tinha começado a fazer o Shinagakun, que é a forma secundária dele. Aí eu até ia fazer até chegar no Shin Godzilla, mas eu acabei de desistir porque meu vídeo tinha acabado. Aí eu não queria mais fazer, meio que meu hype já tinha ido embora. Mas foi isso, né? Pelo menos consegui a primeira, a segunda, né? Porque ainda tem um outro, aquele que só é a cauda dele saindo no oceano. Mas foi isso, gente. Bateu pelo vídeo e vamos lá, rumo aos 100 inscritos. Falou!